Eu vou procurar em poucos slides fazer um overview do que foram as modificações propostas aqui desse período em que eu me debrucei sobre o processo em relação à proposta originalmente formulada pelo conselheiro relator. Vamos ao primeiro slide, por favor. Agora, cada negociação, cada processo que tem um termo de ajustamento de conduta com objeto vai requerer, mesmo submetido às mesmas normas regulamentares, vai requerer uma análise específica em função do conjunto de condutas a serem corrigidas, da situação efetivamente da empresa, ou seja, cada empresa tem um nível de desempenho operacional diferente. A gente avalia quão distante ou não distante estão as condutas, qual o tamanho do esforço que precisa ser feito para aquele conjunto de condutas e obrigações daquele processo específico. avalia a situação da empresa e tenta, à luz do regulamento, desenvolver uma negociação que possa reduzir o risco que, ao final do TAC, aquelas condutas não tenham sido corrigidas. Já na, por ocasião da relatoria, o conselheiro Zerboni trouxe, então, tipicamente o que se faz, previsto, conforme previsto no regulamento, é acompanhar a evolução dos próprios indicadores, no caso de qualidade, são inúmeros, tem indicadores de qualidade de rede, indicadores de qualidade de atendimento, então, o que se faz é a montagem de várias tabelas, por região, por serviço, por conduta, estabelecendo metas anuais de evolução desses indicadores, que seriam acompanhados pelas áreas técnicas competentes da agência, ao longo do tempo, garantindo que as ações por parte da Comunicidade estariam sendo, efetivamente, tomadas no sentido de corrigir as condutas pactuadas. Já na relatoria, o conselheiro Zerboni jogou por bem, para a área do Rio de Janeiro, dedicar a forma de execução do TAC, não pelo acompanhamento de indicadores, mas pela execução de um projeto estruturante, que eu já adianto, mantenho, por achá-lo extremamente importante, no caso do desempenho operacional da UI, de substituição da rede física de cobre, em vários municípios do interior do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, para um projeto de fibra ótica, de FTTH, para cerca de um milhão de domicílios. Diante da, olhando a situação específica operacional da UI no Rio de Janeiro, pareceu, de fato, ser a coisa certa a fazer. Quer dizer, tutelar especificamente naquela região, diante da realidade operacional da empresa, diante da situação da rede naquela localidade, fazer o acompanhamento da evolução da situação no Rio, não por meio de, exclusivamente, apenas dos indicadores, mas por acompanhamento de metas físicas de um projeto estruturante como esse. Eu ampliei esse conceito, desde o início eu achava a melhor forma de conduzir o acordo com a UI neste caso, e sem me afastar da necessidade prevista no regulamento de aferir o ajustamento integral das condutas ao término do TAC, eu estou propondo, trazendo ao Conselho, uma ampliação dessa forma de tutelar o desenvolvimento do TAC da UI, na forma de outros projetos estruturantes, que assegurem investimento nas redes de acesso, nas redes de transporte e nas plataformas de atendimento do grupo UI, que são, a meu ver, representam hoje, não representam, não, contêm hoje problemas estruturais, e que se nós garantirmos investimentos em regiões adequadas, locais adequados, há o risco de as condutas a serem ajustadas, os níveis de desempenho operacional serem melhorados é menor. Então, como diretrizes para esse TAC, especificamente de qualidade de universalização do grupo UI, além da aferição do ajustamento das condutas, na forma dos indicadores que estiverem vigendo ao longo do tempo, porque é normal também, ao longo do tempo, a forma de acompanhar e controlar da agência tenha que evoluir, a partir da evolução da própria tecnologia, a evolução das redes, a maneira de... as redes estão configuradas, as redes, a forma como elas suportam os diferentes serviços, isso evolui muito rapidamente no tempo, e quatro anos em telecomunicações é um tempo relativamente longo. Então, além de acompanhar o ajustamento das condutas através de uma cesta de indicadores, sobretudo para a parte de qualidade, eu estou propondo ao Conselho o acompanhamento de metas físicas anuais para outros projetos estruturantes que gerem impacto direto na qualidade da infraestrutura da rede da UI em todo o país. E uma terceira diretriz, que eu gostaria de ressaltar já no início da apresentação, é muito importante que a agência dedique, desenvolva e dedique uma metodologia específica para acompanhamento da execução desse acordo. É um acordo extenso, envolve obrigações em todo o país, vai consumir recursos da agência e da empresa. Eu, mais à frente, na apresentação, vou detalhar as diretrizes do que já foi apontado, inclusive pelo Conselheiro Relator e também pelo Conselheiro Aníbal, como uma... o que tem que ser elaborado e ter concluído pelas áreas de acompanhamento, manual de fiscalização para a execução do TAC, apropriadamente. Então, eu chego nesse ponto. Então, essas três diretrizes foram as que eu usei nesse período de diálogo com a interessada, no sentido de reconfigurar e procurar aprimorar o bom trabalho já trazido aqui ao processo pelo relator. Próximo slide, por favor. Bom, então, em relação... Então, o que nós temos é um conjunto grande de condutas, obrigações, ligadas ao tema de qualidade, tanto qualidade de rede quanto qualidade no atendimento ao usuário, e outro conjunto grande de obrigações, oriundas de editais, oriundas do contrato de concessão, oriundas da regulamentação, dos regulamentos vigentes, referentes a esse tema universalização e promoção do acesso. Aí dentro tem TUP, em cidades entre 100 e 300 habitantes, aí dentro tem compromisso de abrangência digital, tem obrigações específicas de regulamentos, que estão... geram uma diversidade bastante grande nesse tema universalização e promoção do acesso. Então, para aferir o ajustamento da conduta, como eu vinha dizendo, no tema qualidade, ao invés de... na linha do que foi proposto originalmente pelo Conselho Relator, seguindo, inclusive, o caminho mais tradicional de ano a ano, ao longo do tempo, acompanhar indicadores, cada indicador especificamente, estou propondo a aferição do sucesso do TAC ao final do seu período, através do índice geral de qualidade. Esse índice geral de qualidade está previsto na regulamentação, ele é regularmente computado e apresentado publicamente pela Anatel, no caso do IGQ, da UI, na URSS, a última apresentação pública, o IGQ, então, ele congrega todos os indicadores de qualidade de rede de atendimento, ele tinha um patamar de 63%, então, aproximadamente, média geral da UI nas regiões de atuação, a meta é chegarmos ao final do TAC com esse conjunto, essa sexta de indicadores, vigentes à época, em 100%. Para a universalização, existe um conjunto de obrigações que nós vamos fazer mantendo o acompanhamento individualizado. Então, por exemplo, ajuste da capacidade do backhaul, cumprimento de compromisso de abrangência, não há como fazer o acompanhamento à ferição do cumprimento do ajuste dessa conduta, a não ser de maneira individual. Então, há um conjunto de obrigações ligadas ao termo universalização que nós vamos continuar. Estou propondo que a gente continue acompanhando individualmente. E o conjunto de obrigações referentes ao TUP, ao universo dos terminais de uso público, tem obrigações relativas a distanciamento de TUPs, a obrigações de regulamento, tem obrigações relativas a disponibilidade para chamadas, tem obrigações referentes a, enfim, uma série delas. O que nós fizemos foi negociar com a compromissária um projeto estruturante especificamente para os TUPs. De maneira que, ao longo dos anos de execução do TAC, para a base remanescente de terminais de uso público no país, a UIS compromete chegar ao final do período com 100% de cumprimento das obrigações existentes, oriundas tanto do contrato quanto da regulamentação. Bem, eu vou dedicar um pouco de tempo, então, aos projetos estruturantes que vão ser acompanhados da forma de metas físicas ao longo dos quatro anos. Então, o controle da execução do cronograma físico desses projetos vai se dar especificamente por elementos de rede implantados. Então, o projeto de... Então, como eu disse, os projetos estruturantes estão divididos em investimentos nas redes de acesso, nas redes de transporte e no atendimento ao usuário. Começando pelos projetos da rede de acesso. O projeto já trazido pelo relator no seu trabalho com a interessada, eu já mencionei aqui, inicialmente, é um projeto para fibrar 950 mil domicílios ao longo dos quatro anos, sobretudo na área da Baixada Fluminense. É uma área cuja rede está muito degradada e essa substituição da maria de cobre por fibra até o domicílio vai gerar uma enorme melhoria nos indicadores operacionais, desempenho operacional da OEI na região, que são responsáveis hoje, de forma agregada por boa parte das questões identificadas para a operação da empresa. Há também, então, para esse projeto não houve qualquer alteração, a empresa manteve, assim como eu não fiz qualquer alteração, é o projeto trazido pelo relator. Na área de redes wireless, após a negociação, a empresa propôs a ampliação do acesso e cobertura do 3G. Então, há nesse projeto a previsão de instalação de novas mais de 1.600 herbes 3G em 840 municípios, onde ela não tem a obrigação de instalar em que boa parte desses municípios, a grande mais de 600 desses municípios operam exclusivamente em 2G. Então, além de, o resultado desse projeto, além de ampliar em 5 a 6 pontos percentuais a cobertura populacional do SMP com voz e dados, amplia a qualidade, porque esse é o tema qualidade, na verdade, esse projeto dialoga tanto com o tema qualidade, quanto com o de promoção de acesso. Então, além de ampliar a cobertura populacional com redes capazes de oferecer voz e dados à população, ele também melhora indicadores operacionais, e a gente vinha acompanhando, quero lembrar, mediante medidas cautelares para o SMP e tínhamos diagnosticado que a manutenção da plataforma 2G ao longo do tempo tem causado, não só na Oi, mas de forma geral para todas as empresas, problemas de desempenho de qualidade na operação da rede. Então, esse é o projeto para rede de acesso sem fio. E, por fim, há um projeto que está designado como qualidade da rede fixa, que visa substituir mais de 54 mil caixas terminais e cabos de cobre para recuperar os elementos da rede passiva em várias localidades, em vários municípios. Eu já mencionei, ali está citado no slide, eu já mencionei, há um projeto estruturante também na parte de acesso, referente a todo o universo de TUPs, e o objetivo é revitalizar 100% da planta remanescente após a revisão dos contratos previstos para esse ano. Então, esses são os projetos estruturantes para a parte de acesso. Para as redes de transporte, não é possível aumentar a capacidade das redes de acesso sem piorar a qualidade, a não ser que o escoamento do tráfego também seja melhorado. Então, além dos projetos já trazidos pelo relator, na forma dos compromissos adicionais que amplia a capacidade de escoamento de tráfego com fibra ou com rádio IP de alta capacidade, na linha, inclusive, já tinha sido aprovado pelo conselho anteriormente, de pontuar projetos com tecnologias de alta capacidade, e a não hoje já tinha se motivado a trabalhar nessa forma, o relator encaminhou investimentos nesse sentido para as redes de transporte. Quero lembrar que isso também tem muita adesão à política do Ministério de Comunicações publicada por meio da portaria, me lembra o número Zerboni, 1.466, é isso? Ou portaria, 1.466, não vou lembrar o número, se os senhores lembram. Enfim, portaria de políticas que procura priorizar investimentos nas redes de transporte. Então, há também aí, nessa proposta já trazida na forma de compreensão adicionais pelo relator e por mim acolhida, muita adesão também com um caminhamento da política para o setor. Além dessas propostas, nas localidades onde há ampliação das redes de acesso para 3G, substituição, ampliação para 3G, há uma compensação também na rede de transporte. Então, há um aumento na rede IP, não só na capacidade de descolver do tráfego, mas também na ampliação do número de pontos de presença IP, ampliação do número de roteadores, própria topologia da rede IP da Oi está sendo melhorada, sendo ampliada para garantir mais qualidade no tráfego de dados no país. E aí, obviamente, tanto dados quanto voz são beneficiados nesse redimensionamento. Para esses projetos que direcionam investimentos nas redes de transporte, atingem cerca de 500 municípios. por fim, há três linhas, três frentes de um projeto estruturante na área de atendimento ao usuário. A gente sabe que boa parte das questões em telecomunicações dizem respeito não só à qualidade da rede, mas, à capacidade da rede, mas à maneira de atender o usuário, à maneira de tratar os problemas identificados, as reclamações, as solicitações dos usuários. Então, o que a Oi está propondo é substituir inteiramente a sua plataforma de CRM, sua plataforma de relação com os usuários e ampliar os canais de atendimento levando a possibilidade para o usuário atender-se para o autoatendimento, concentrar investimentos na forma de autoatendimento, levando aplicativos para o smartphone cada vez mais presente na população brasileira. Então, há uma preocupação de reformular as plataformas tecnológicas da empresa para o atendimento ao usuário melhorar, ao longo dos quatro anos também. Esse conjunto de projetos que estão relacionados tanto ao ajustamento da conduta quanto às obrigações de compromissos adicionais previstas no regulamento de TAC tem um valor estimado de cerca de 3,2 bilhões de reais. Próximo, por favor. Esse slide detalha os projetos de compromissos adicionais. Eu quero só ressaltar o que há essa atualização dinâmica. Eu queria esclarecer àqueles que nos assistem que há os quantitativos de municípios a serem cobertos por esses projetos, inclusive, sobretudo, de compromissos adicionais, está relacionado à atualização do valor de referência. Então, lembrando, as multas aplicadas são atualizadas, por exemplo, pela Selic até a data efetiva de assinatura do TAC. Então, esse valor de referência originalmente estabelecido quando a matéria foi encaminhada ao Conselho em 1 bilhão e 200 milhões de reais vem sendo corrigido ao longo do tempo de negociação com a agência de forma que esse valor de referência é maior hoje e isso impacta positivamente no número de municípios atendidos por compromissos adicionais. Então, ali há uma estimativa e esse processo, quando aprovado pelo Conselho, voltará à área técnica para que essas atualizações de valores de investimento, valores de custo e, portanto, de pontuação das tabelas, outra atualização que é importante, número de municípios com fibra ótica muda no tempo. Nós recebemos, depois que o Conselho Serboni apresentou o seu relatório, nós recebemos uma atualização do número de municípios em que há disponibilidade de fibra ótica e isso impacta na pontuação prevista no regulamento, de forma que a quantidade de municípios também pode flutuar, não muito, mas pode flutuar e todos esses ajustes, essas atualizações serão feitas pelas superintendências competentes quando a aprovação pelo Conselho do esculpto final do projeto. Próximo, por favor. Eu quero chamar a atenção, destacar também a qualidade do trabalho técnico que a agência faz na avaliação desses projetos. Eu já tive a oportunidade de mencionar isso aqui em outra ocasião, em outra reunião, não me lembro bem qual era o tema discutido. Nos investimentos que a União fez na agência para prepará-la para acompanhamento dos grandes eventos, nós tivemos a oportunidade de adquirir sistemas diversos, entre eles os sistemas de estimação de cobertura de sinal. Então, hoje nós temos muita informação georreferenciada na agência, não só da localização das estações de telecomunicações, mas também das localidades que tem que ser atendidas conforme previsão do contrato e da reglamentação. Nós tivemos bastante cuidado de dimensionar no caso das obrigações de universalização, de promoção do acesso, mas sobretudo de universalização, onde estão essas localidades se há ou não cobertura do SMP. Então, nós tivemos um, nós temos esse material desenvolvido em parceria entre o meu gabinete e as áreas técnicas, estará à disposição das áreas e da própria empresa para que nessa atualização de valores e de o relacionamento e a conferência das localidades não haja imprecisão ou a imprecisão seja reduzida ao máximo. Então, nós temos condição de dizer de que forma o usuário pode ser melhor atendido. tem localidades que, embora não façam juiz pelo seu tamanho, não façam juiz ainda a uma oferta de acesso individual do STFC, estão em áreas cobertas pelo SMP. E aí, obviamente, é muito melhor para o usuário que elas sejam atendidas pelo SMP. Então, nós estamos também propondo, facultando a empresa no atendimento das obrigações de universalização e de promoção do acesso, mas sobretudo de universalização, que ela possa atender os usuários também com o SMP. Isso vai ao encontro do que vem sendo discutido, inclusive, no âmbito do planejamento estratégico, já vem sendo discutido no âmbito da revisão dos contratos de concessão, olhar para a evolução tecnológica, olhar para a evolução dos hábitos de consumo dos usuários e nós temos que levar em consideração que a melhor forma de atendimento dos usuários em algumas situações não é com o TUP, mas com, se estiver disponível, se estiver disponível ou se a empresa houver por bem colocar à disposição do usuário serviços melhores, no caso aí, contrastando a telefonia fixa com a oferta via SMP de telefonia. Então, isso foi levado em consideração também na discussão. Eu vou voltar ao texto do voto, eu quero dar destaque àquela terceira diretriz que mencionei há pouco, referente ao manual de acompanhamento e fiscalização do TAC. Como disse, boa parte dos recursos da agência que até então, estão direcionados ao acompanhamento das condutas na forma de indicadores, vão ser deslocados se os TACs vierem a ser assinados para acompanhamento da sua execução. e isso precisa ser feito com planejamento. Então, entre as diretrizes que eu aponto aqui no voto para a elaboração desse manual de acompanhamento e fiscalização do TAC, eu vou me permitir ler, não é tão extenso, mas eu acho que é bom registrar isso publicamente. A compromissária deverá apresentar o status inicial ou a situação atual do projeto, indicador ou obrigação em cada nível de exigência previsto. município, código nacional, unidade de federação, região. A compromissária deverá criar área específica de gerência de projetos ou escritório de governança para a centralização de todas as ações a serem realizadas durante a execução do TAC. A compromissária deverá contratar empresa terceirizada para certificar os dados e informações a serem prestados à Anatel. Existe tecnologia, existe metodologia e experiência no mercado brasileiro para que a gente tenha certeza de que o investimento adicional previsto no TAC, a execução de metas físicas previstas no TAC, seja efetivamente demonstrável ou auditável. É por isso dessas diretrizes. A compromissária deverá criar sistema de informática específico para acompanhamento e fiscalização dos compromissos previstos no TAC. Deverá adquirir, perdão, já li, deverá franquear acesso remoto a sistemas para que a fiscalização da agência possa auditar ou verificar o cumprimento previsto no TAC. forma, prazo e condições de monitoramento e acompanhamento de fiscalização, definição dos meios de comprovação do atendimento dos compromissos, planejamento das ações de acompanhamento e fiscalização, planejamento específico das ações de fiscalização dos compromissos previstos no TAC, ou seja, que haja um trabalho prévio entre as áreas de acompanhamento da agência e esse escritório de governança ser organizado dentro da empresa para que, antes de iniciar propriamente a execução dos projetos, a situação inicial esteja mapeada e a maneira de acompanhar e aferir o cumprimento da meta física esteja bem definida, bem clara. Para que não haja possibilidade de passar da execução, ao longo da execução, surjam dúvidas como é se aquela execução foi ou não foi feita, da forma como foi pactuada e haja então divergência e necessidade de sancionamento ou de refazimento do que foi feito anteriormente. Por aí vai, tem uma série de diretrizes, mas eu acho que também já houve oportunidade dos conselheiros terem conhecimento, fica aqui à disposição para o debate depois. Eu vou fazer aqui então um resumo do que é a proposta e depois apresentar a conclusão em termos de providências para partir desse, que seriam providências a partir da liberação do Conselho. De maneira resumida então, a proposta que eu apresento abordou os seguintes pontos. consideração integral das manifestações do Conselheiro Relator sobre o parecer da PFE, cumprimento integral das metas dos indicadores de qualidade a ser aferido por meio de um índice consolidado da totalidade dos indicadores vigentes ao final do TAC, o IGQ de 100%, estabelecimento de meta única ao final do TAC para o IGQ de 100% de todos os serviços abarcados no TAC. perdão. Então, eu tinha esquecido de mencionar isso. Há uma divisão, então, do valor de referência entre os compromissos de ajustamento de conduta e os compromissos adicionais. Eu mantive a distribuição proposta originalmente pelo relator, 75% do valor de referência para o ajustamento de conduta, 25% para os compromissos adicionais e dentro desse montante de valor de referência designado para os ajustamentos de conduta, eu concentrei a maior parte, 55% desses, 55 pontos percentuais, ou seja, a maior parte dos 75% para aqueles projetos que eu descrevi anteriormente. Porque eu acho que a execução, na nossa avaliação, a execução física desses projetos no tempo certo resultará numa percepção de melhoria da qualidade no atendimento das obrigações de universalização. Sem dispensar uma parte desse valor para a ferição propriamente do IGQ ao final do período do TAC. Durante a vigência do TAC, a Anatel poderá solicitar a apresentação de plano de ação para adequação ou novas ações e investimentos quando identificar a diminuição do patamar dos indicadores durante o período de três meses ao longo do ano, ou seja, se houver, então, uma queda não eventual do patamar de qualidade dos indicadores, ou se a Anatel conseguir identificar que, na evolução, ao longo do tempo, o atingimento do objetivo final do TAC está severamente comprometido. Acompanhamento da execução dos projetos de investimento das redes de intercomunicações através dessas metas meio-anuais na forma de projetos ao longo dos quatro anos para a implantação física de novos equipamentos ou sistemas, cumprimento integral das condutas de universalização e ampliação do acesso relativos à implantação de acesso coletivo em localidades com mais de 100 habitantes, implantação de STFC com acesso individuais em localidades com mais de 300 habitantes ainda não atendidos até a data de celebração do TAC, implantação do backhaul onde foi identificado falta da capacidade compromissada atendimentos compromissos de abrangência implantação de rompes dos municípios previstos e por aí vai serviços de emergência SIC disponibilidade de TUP tem uma série de compromissos ligados à universalização a meta é atendê-los 100% ao final do período estou mantendo a inclusão do valor de 101 milhões oferecidos para a compromissária para cumprimento do item 13.2 do ato 7828 de 2008 na forma proposta pelo conselho relator mas só para o ressalva concentrando esse aporte no valor de referência dos compromissos adicionais porque esses 101 milhões são acrescidos às obrigações em um montante de compromissos adicionais e não de ajustamento de conduta manutenção da proposta apresentada pelo conselho relator relativo ao projeto estruturante do Rio de Janeiro deixa eu ver o que eu mais não citei ainda estou trazendo propondo trazer ao TAC as medidas cautelares de acompanhamento dos TUPs que viam em execução e acompanhamento pela subpresidente de controle de obrigações não faz sentido acompanhar a revitalização e a correção de condutos em TUP de dois formatos diferentes estou propondo incorporar cautelar dos TUPs aqui então mantendo até que os índices de disponibilidade sejam previstos naquela cautelar sejam atingidos mantendo gratuidade nas ligações locais e RDN na planta remanescente por fim estabelecimento da diretriz como já disse para a elaboração do manual de acompanhamento e fiscalização dos TACs eu vou fazer para finalizar eu vou destacar um ponto que eu acho que merece destaque trazido pela procuradoria referente a possibilidade de haver renúncia ao TAC após sua assinatura eu entendo que a colocação do nosso órgão consultivo é pertinente essa previsão não encontra respaldo no regulamento de TAC assim como mencionado o regulamento apresentou todas as condições para a celebração de TAC no âmbito da agência prevendo apenas a possibilidade de haver desistência do requerimento eu considero inaplicável e inoportuna a possibilidade de estabelecer renúncia após a celebração do acordo devendo a compromissária efetuar a análise de conveniência oportunidade e demais consequências até a data da sua assinatura no prazo de 30 dias após a data de aprovação do conselho diretor então para concluir presidente conselheiros diante do exposto e atendidos os requisitos legais e regimentais e reconhecida sobretudo a conveniência e oportunidade da celebração do presente termo de compromisso de ajustamento de conduta com as empresas Telemar Norte e Leste SA Oi SA e TNL PCS SA todas do grupo Oi relativamente aos temas de qualidade universalização e ampliação do acesso eu proponho aprovação da presente proposta de termos de compromisso de ajustamento de conduta nos termos das minutos e anexos submissão da presente proposta de TAC e apreciação do Tribunal de Contas da União em obediência de Sanzarada em 2 de dezembro do ano passado no âmbito de auditoria operacional da tomada de contas número 033 413 de 2015 que deverá ser imediatamente cumprida após deliberação deste colegiado da presente latéria suspensão de todos os padros admitidos na presente negociação desde a data da deliberação do Conselho até a sua decisão final sobre o acordo a fim de estabilizar a relação de processos e os termos de negociação ressalvados os casos com risco de prescrição e lembrando aqui ao longo da exposição da matéria do voto isso inclui os processos que tem cujos objetos tem vinculação temática com as condutas já admitidas no TAC Expedição de despacho ordinatório a suprenha de controle de obrigações para que adote as seguintes providências atualização da lista de processos passíveis de permanecer no TAC por meio da exclusão daqueles que eventualmente tiverem sido julgados em última instância e da inclusão dos processos tratados nesse voto faço referência a essa vinculação temática atualização do valor de referência do TAC para apuração dos montantes efetivos das multas aplicadas e estimadas considerando a Selic somente para as multas aplicadas e o último rol disponível na data de aprovação do TAC para as multas estimadas no caso no caso dos compromissos relativos a implantação de acessos individuais e coletivos do STFC atualização da lista de localidades constantes dos padros abarcados na negociação que ainda estão pendentes de atendimento para que sejam endereçados nos termos e condições de prazo fixadas no TAC explicitadas nas minutas e anexos consolidação dos processos abarcados neste TAC e suspensão de sua tramitação até a solução final do presente caso por meio da assinatura do TAC após a decisão final do colegiado sobre o acordo que depende da manifestação definitiva do TCU ou o transcurso do prazo de 30 dias em caso de uma assinatura pré-interessada que todas as informações atualizadas e citadas no item anterior sejam providenciadas logo após a deliberação deste colegiado com a maior utilidade possível confrontar também a relação de municípios que receberão novos sites 3G contidos no projeto de ampliação de cobertura 3G com os municípios previstos nos compromissos de abrangência dos editais de licitação de rádio e frequência obviamente não estamos aceitando coincidência de localidades o que é compromisso assumido está assumido então esse projeto visa atender apenas localidades no objeto de obrigação proponho também expedição de despacho ordinatório a superintendência de planejamento e regulamentação para que adote também as seguintes providências atualização da lista de municípios contidos nos compromissos adicionais apresentados pela OE com os municípios já atendidos com fibra ótica até a data de aprovação do TAC pelo conselho definição da metodologia para cálculo do VPL dos municípios a serem atendidos pela implantação de PEC ROL por Rádio IP a ser utilizado como referência no presente TAC há uma discussão técnica ainda não concluída sobre um detalhe dessa metodologia conferência da lista de municípios a ser incluído nos compromissos adicionais com os fatores de redução de desigualdades sociais regionais e de execução de projetos estratégicos previstos no ato 5004 atualização da lista final de municípios relativos aos compromissos adicionais considerando as atualizações do valor de referência e determinar a elaboração pelas áreas envolvidas nas atividades de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações a serem assumidas em TAC de um manual de acompanhamento e fiscalização considerando as diretrizes apresentadas neste voto é o voto presidente o que é o voto o que é o voto